E aí, pessoal? Aqui é o Matober e bem-vindos, galera. De volta, Slay the Spire. Vamos fazer mais uma run, dessa vez de sorrateira. E olha, eu tô sofrendo pra fazer essa run de sorrateira, viu? Opa! Opa! Será? Será possível? Eu vou conseguir chegar com o Lamento de Nial no foguinho. Ó, Dança das Lâminas já começa legal. Pela de venenada. Vou tentar o deck de veneno, eu acho mais divertido. Ai, justamente vem Lâmbina Infinita. Essa carta é boa. Tô com pouco dinheiro, né? É... Vou pegar essa. Vou remover um golpe normal. Torcer pra aqui não ter... Aê! Gostei. Perder 14 de vida. Atualizar duas cartas. Não foram as melhores cartas pra se atualizar, mas... Whatever. Não tem nada aqui por 19, né? Não é possível. Não. Beleza. Então, isso significa que como eu só combati um inimigo, significa que o foguinho vai ter um de vida. Que é uma coisa muito boa. É... Vou pegar a Acrobacia. Eu tava querendo muito fazer um deck bem específico. Que é um deck de... É... Gran Finale, mas... Eu teria que ter umas cartas certas, assim, desde o começo. Pra... Pra fazer esse deck. E até agora tudo indica que meu deck vai ser de veneno. Ops, ops, ops. É... Mas claro, assim, não tem como... Garantir... Como será daqui vários turnos. Neutralizar, eu vou jogar o praça ao ditante. E... Prefiro atacar. Quatro danos é pouca coisa pra gente levar. E a gente garante que ele morre logo. Vou tirar o negócio aqui da frente. Pá. Bomba de fumaça é bom pra gente guardar pra certos inimigos. Ahn... Nem... Vou pegar a Estratégia. Eu tenho... Estratégia. Você tem duas cartas que descartam, né? Por exemplo... É... Não, não é essa, não. Acrobacia. Aí eu descarto essa. Ganho energia automaticamente. E volto a ter... O que eu tinha antes, que era três. Neutralizar. Cunhalada envenenada. Brasco, saltitante. Seria muito bom se a gente tivesse corticha. Né? Certos... Não, eu cheguei a fazer numa dessas dez runs que eu tentei gravar. Com esse personagem. É... Eu cheguei a fazer... Pegar as... Pegar as relíquias certas, assim. Corticha e tal. Mas aí... Próximo ataque vai ser o dobro, né? Isso é bom. E é bom que eu guarde pro próximo turno também. É... Eu consigo causar 17 danos em alguém. Supostamente. Ou não. Na verdade, vamos usar sobrevivente. Descarte esse estrategista. Vamos de... Cunhalada envenenada. Causar 12. Neutralizar. Vai matar já. É o último golpe lá na frente. É, nesse caso aqui, duas defesas com certeza e um gosmento. Que é tudo que eu preciso. Já tô com 37 vidas. Esse é bem baixo. Principalmente pra essa personagem. Principalmente na ascensão 3. Que é um negócio, né... Como eu disse. Bem difícil. Vai se que vai rolar. Proteção aí. A gente priorizar seria bacana. Vou tirar o Safira. Aqui... Vamos passar no vendedor. É, nenhuma dessas cartas ou... Aff, velho. Olha isso aqui. Que delícia. Funil torcido. Que bom pra esse deck meu, infelizmente. Vou pegar defletir, que é grátis também. Grátis sim, né? Pra jogar nos turnos. Nesse caso aqui... É... Eu queria muito forjar a frasca de saltitante. Mas... Eu vou preferir... Descansar. Mas acho que eu tenho várias. Mas é bom. Vamos descansar aqui. Vai ter alguns... Outras... É... Fogueirinhas ali na frente. A gente pode... Guardar elas pra... É... Guardar elas pra forjar ou pegar a chave, né? Bom. Eu vou defender duas e vou atacar... Um. Pra assaltitante. Não. Pinhalada envenenada vai matar qualquer um desses dois. Golpe e vai matar o outro. E... Defender... Ah, tem diferença só de um. Usa o esquivar e rolar. É no próximo turno. No caso eu precise. Eu não precisava... Eu não... Preocupar tanto com o dano. Wow! Essa carta aqui é... Sempre boa, né? Essa relíquia, quer dizer... Nenhuma dessas. Vou pular. Quero focar no veneno. Nesse caso, bora pegar... Retorno. Vamos no Elite. Ih, esse cara é sempre ruim. Acrobacia. Pega o estrategista. Descarga o estrategista no caso. Vamos lá. Golpe, 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 golpe. Poder aleatório. Tentador. Vamos ver. Pra assaltitante é técnica. Ou de golpe. É, o fra assaltitante é uma técnica que é muito boa, né? Eu vou ter que levar esses 10 de dano. Se eu usar defletir, ele só fica mais forte. E aí nem animo, não. Vamos lá. Compra. Descarta. Descarta uma defesa básica. Vai me dar 15 de dano. Se eu usar o fra assaltitante, é mais 9 de dano que ele vai levar de graça nos próximos turnos. Vai me dar um pouco mais de dano. Agora é a hora de... Ele já morreu, na verdade, né? Na verdade, já morreu aqui com meu dano normal. Beleza. Eu levei um pouco de dano, mas tá bom. No caso aqui, eu quero começar sempre meus combates com... Nenhuma dessas. Vou começar com o estrategista. Ou, na verdade, começa sempre com acrobacia. Acho melhor. Ação de técnica. Cambalhota. Estrangular. Frasco. Só que estante de novo. Ou mais proteção em comprar carta. O que é mais proteção em comprar carta? E aqui, obviamente, descansar, porque minha vida tá muito baixa. 48, 70 já é baixinho. Já é pouco. Vai enfrentar o primeiro boss, eu acho. Eu gosto de enfrentar com 50. Mas, no fim das contas, tá bom. Usa a acrobacia. Vai que compra aquela carta. Não comprou, tudo bem. Essa carta é essa e usa um pouco de dano. Putz, é sério? Que o dano era... Era o décimo ataque. Preciso causar... 9 mais 7. Mas não vai dar pra causar 9 mais 7 aqui, não. Tem que levar esses 32. Na verdade, vamos tentar uma técnica... Técnica 0. Putz. Nenhuma dessas. Não faz diferente, porque todos custam 0 normalmente. Vai e arremexe a adaga. Carte estrategista. Vai golpe. Pronto. E aí, agora... É o outro golpe, né? Ele vai mudar de forma e vai levar um pouco mais de dano. Comprar essas cartas e descartar alguma coisa. Pra rodar o deck. Aqui vamos neutralizar. Quer dizer, primeiro tem que ter alguma defesa. Sobrevivente. Neutralizar. Esquivare rolar e defender. O veneno tá lá. Comendo aos pouquinhos. Punha lá de venenado. Não. Primeiro veneno. Primeira defesa. Vai de punha lá de venenada. Força a outra defesa. Pra ver se a gente reduz aquele 16 ali. É... Acrobacia. Descarte estrategista. Usa frasco e saltitante. Levar 20 de dano ou defender pelo menos um pouco? Defender pelo menos um pouco, né? Vai que é... Meio perigoso. Por exemplo, esse turno eu só preciso causar 7 de dano nele. Pra ele sair correndo com o rabo entre as pernas. Vamos já... Usar. Bom é que o veneno vem depois. Então, tipo, ele não sabe... Eu posso continuar causando dano nele. Ele não vai mudar de forma. Enquanto não passar o turno. É... Nesse caso aqui, vamos focar na proteção. Porque... Não tem como eu causar o dano de verdade nele. É, não tem. Não faz diferença não. O veneno já vai causando dano pra mim. Ahm... Neutralizar... Defender, neutralizar e ataque e frasco ao distante. Vamos lá, veneno. Ele vai me dar 12 de dano. Deve ser 10 de dano. Meu próximo ataque vai ser o dobro de dano. Legal. Não vem nenhum ataque. Acrobacia. Carta... Descarta esse golpe que eu definitivamente não vou usar. Usa a apanhalada e venenada. E aí, defletir. Sobrevivente. Descarta isso aqui. Tá, agora ele precisa de 12 de dano só, né? Eu consigo fazer com isso e isso. Morrer... Ele virou... Trocou de forma, mas vai morrer do mesmo jeito. Beleza. Então focar na defesa enquanto a gente causa dano de veneno. É uma boa. Vamos pegar a envenenada, então. Escolhi a adição de 5. Posso pegar, escolhi, transformo em 5, 3 cartas. Removo 2 cartas. Tentador é essa, mas eu vou arriscar com essa aqui. Bora tirar uma dessa, uma dessa e uma dessa. Peguei. Moção aleatória, adrenalina é bom e jogo de pés é muito bom. Foi. Uma boa troca ali. Eu tô com as 3 chaves, então agora eu só preciso me preocupar com o que eu quero pra mim mesmo. Vendedor tem... Posso pegar 2 ali na esquerda. E descansa, eu já pego um no meio. Ou 2, ou 3. É, aqui é o lugar pra gente ir. Uma alquimizar. Tem uma poção aleatória por... Eu já tinha essa poção de energia ou não? Agora eu não lembro. Mas não preciso usar esse poder. Esse aqui eu vou guardar pra depois. 2 de energia. Não sei se a gente já usa agora. É, começa com acrobacia. Carta, defesa. Adrenalina. Descarta outra defesa. Não, calma. Descartou nada. É, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 7, 8. Usa... Usa cambalhota. Queria alguma coisa que descartasse, tipo essa. Usa cambalhota. Mestre adaga. Vem aquela carta aí. Pronto. Agora vai neutralizar. Subo de pés. Volpe. Volpe. Se eu pegar essa energia, eu ia usar em esquivar e rolar e só, né? Pô, não ia adiantar muito. Nossa, velho. 35 de proteção. Prasco saltitante. Não tô capaz... É, agora é melhor pegar... Essas duas. Levar uns de dano. Não tinha vez que ele tinha aquela frescuragenzinha lá. Vou levar uns de dano, não é muita coisa. E aquele dano ali, possivelmente, mata ele e a nossa... Se não matar ele direto, a gente pode dar mais uns venenos aí. Tira esse... Quer dizer, descarta, obviamente, essa. Punha lá de envenenada. Tá com oito. Em dois turnos ele vai morrer, certo? Yep. Então a gente só precisa focar em proteger. Não é fácil. 11x2 é 22 de dano. Essa e essa aqui. Se eu ganhar mais duas de energia... Vou usar esse armazenamento de adagão. Vamos ver. É, eu vou descartar essa. Como eu tenho que usar uma carta... Uma poção... Pega essa proteção aí. Burro! Não vi que era... Não refleti que era um negócio de descarte. Que eu ia descartar o teu. Eu ia atacar. Acho que não ia fazer diferença, não. Mas, ó. Tá vendo? Outra poção de poder. Muito bom. E nesse caso... Vou pular. Quero nenhuma. Vem pra cá. Hum. Perder todo o meu ouro ou lutar? Eu não quero perder todo o meu ouro. Vamos lutar. Essa gang é meio chatinha. Mas vai dar tudo certo. Relaxa. Quero gás nocivo. Quero jogo de pés. Quero streps. Gás nocivo. Quero... Gás nocivo. Esse ataque... Esse ataque... Ele vai... Ter o dobro de dano. Próximo ataque. Pega... Usa alquimizar. Três cartas. Compra três cartas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove. Se você usar acrobacia, você vai perder carta. Posso usar a sobrevivente e descartar aquela lá. É, eu volto a minha... Aí neutralizar aqui. Ah, velho. Adrenalina. Tinha que ter jogado envenenar antes. Tinha que ter... Não usado aquela lá. Tinha que ter usado essa ou essa. Esse cara aqui tá... Vai usar algum especial, né? Vamos lá. Golpe, põe a envenenada e... E ele morre? Será? Não. Preciso de mais um dano. No caso, vai ser... Nenhum. Não sei se eu usei esse poder. Vou usar esse poder. No fim do seu turno, mantém até uma carta. Ganhei dois de intangibilidade. No fim do seu turno, perco um destreza. Vou usar essa. Aí eu fico dois turnos intangível. Ou seja, não levo dano. E eu perco destreza a cada turno. Mas eu tenho outro poder pra jogar. Ou seja, morreu. Vai aqui. Vai aqui. E descarta essa. E vamos de... Infelizmente, não posso usar a fraça ultitante. Putz, eu já tô com menos três de defesa? De destreza? Ué. Foi um deles que me... Ah, eu acho que foi um deles que me tirou destreza. Não é legal. Mas assim, eles têm veneno, né? Pelo menos. 20 de dano vai ser doído. 4 de dano, 3 de veneno. Mata ele. É, golpe lá não vai causar o que eu quero. Mas usa só pra contar o timer ali. 0 de proteção foi boa, né? Pronto. Acrobacias. Descarta estrategista. Frasco saltitante. Cambalhota. É 0 de proteção. 0, 0, 0. Putz. Vai de dano, né? O banho aqui em dois turnos mata ele. 9 de defesa. Eu preciso causar 2 danos. Eu preciso causar 11 de dano, né? No final. É, ou isso aqui tá bom. É, foi uma carta arriscada aquela lá. Mas eu ganhei a máscara vermelha, que é uma carta muito boa. Gás nocivo. Outra carta boa pra esse meu deck. Bom que tá vindo as cartas certas, né? Os comércio são enfraquecidos. Gostei. Pega acrobacia. Carta é essa. Arremesso de adaga podia ter sido também. Ó, esse ataque vai ser duplo. Vai ser o dobro de dano. É, arremesso de adaga provavelmente é a melhor carta aqui. Carta é uma defesa básica. Usa alquimizar. Pra defletir. Usa adrenalina. Jogo de pés e envenenar. Envenenar eu tinha que ter usado antes, né? E aí pro final, apunhalada envenenada. Ou proteção. Vou focar na proteção, tô com pouca vida. Esse eu já dei bastante dano nele. Golpe. 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 Eu precisava de eliminar ele. É a melhor defesa, eu acho. Aí se eu preciso de 16 de dano. Usa essa aí, vamos ver. Vou neutralizar. Caso nocivo. Isso que vai enrolar. 14 de vida. É, dá pra matar ele agora com isso. Acrobacia. Descarta essa. Agora eu preciso de proteção. E aí o foco nesse. Provavelmente ele já vai começar a se defender pra querer fugir. Passa o saltitante em você. E põe a alada envenenada. Eu preciso... Atravessar esse escudo e causar dano direto. Precisava de mais um dano de veneno. Matou? Matou. Beleza. 14 de vida aí tá me doendo. Suco de fruta é muito bom. Defletir mais é legal, mas não. Vamos pular. Vamos pro vendedor. A Plixing de Veneno é interessante. Mas eu não sou muito fã dela, porque eu acho ela meio custosa, assim, pro que ela dá. É, aumenta seu PV máximo em 10. Eu acho que isso é uma boa. E aí... Só. Pra cá. Não sei. Eu acho que eu vou evitar o Elite. Vamos ler o livro, né? Vai ser... Vai ser... Perder um... Três... Seis... Dezesseis de HP pra obter um livro necronômico. Realmente, eu sou amaldiçoado com esse livro. Não tem como fugir dessa maldição. Com certeza vem pra cá. Outro vendedor. Tem o que eu comprar. Tem dinheiro. E vamos pra interrogação, claro. Eu tô com pouca vida. Opa, baú. Kunai. Kunai é boa. Mas assim... Uau, outro baú. Esse aqui já era um baú, né? O outro que... É, esse aqui já era baú. Pergaminho Ninja. Ai, ai. Tô falando no jogo. Ele quis que eu fizesse deck de estocada. E o bom é que isso aqui dá sinergia com a Kunai, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que eu quero? Quero... Tem que ter aquele poder primeiro, né? O problema é que... Tem carta demais. Tem três, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu comprar qualquer carta... Usa essa. E usa Adrenalina. Alquimizar. Altas cartas custo zero. Cinco regenerar, pega. Com certeza. É... Preciso descartar essa carta. Três, seis, sete, oito. Eu vou comprar só duas cartas. Vou descartar... Essa, óbvio. É... Não tá vindo aquela carta que eu quero. Usar a cambalhota? Velho, aí não, né? Não veio mesmo. Tá bom. Deixa eu guardar esses estoques, então, pra depois. Ó, esse ataque vai ser o dobro. Legal. Ataca aqui. Ó, Envenenar é a carta que eu quero. Nossa, ainda bem que veio com zero de custo. Frasco, Saltitante também veio com zero. Defender. Arremesso de adaga. Primeiro ataque jogado em cada cúrnico. O que custa do topo, tá. Carta S. Jogado duas vezes. Foi bom. Vou levar quatro dano aí, mas... No geral, a gente conseguiu colocar bastante veneno nele. Ou nela, sei lá. É... Cabalhota. Refletir. Golpe. É, agora esses estoques vão vir a calhar. Nem preciso de mais nada. Ouro, falado na garrafa, carta do seu baralho. Preparado é muito bom. Eu gosto muito dessa carta. Vou pegar. Eu acho que ela combina em qualquer deck. Ter uma relíquia especial, transformar duas cartas ou get jacked. Eu acho que obter uma relíquia especial vai ser muito bom com essa pergaminha ninja. Porque eu começo cada combate com três de força. E eu já começo com três estocadas. Vamos continuar descansando. Parece que essa run de sorrateira não vai acabar tão... Né? Desespero. Parece que essa aqui eu vou enviar pro YouTube. As outras, vou te falar. Ai, ai. Adrenalina. Pelo menos tá vindo no começo, né? Eu vou comprar duas cartas. Eu tô com dez cartas na mão já. E não tem como eu usar outras agora. Usa arremesso e adaga. Pra... Prepara. Aí, deixa eu ver. Descarta. Pois é, né? Carta defesa que eu não vou usar agora. Três, seis, nove. Se eu usar adrenalina, dá pra comprar duas cartas. Nenhuma delas é a que eu quero. Pra variar. Neutralizar. Gasto uma carta. Preparado. Eu compro duas. Descarto. Aí, envenenar veio. Descarta defesa e... Essa acrobacia. Essa acrobacia. Envenenar. Sagado nocivo. Punha alada envenenada. Questão de estoque. Uau. Pausei quanto? 79 pra 17. Deu... 62 de dano? 62 de dano em um turno. Teve bom, né? Aqui não tem muita coisa a fazer. Jogo de pés. Defesa e golpe. Ele vai curar... Não, esse cara já morreu. Que bom. É... Alquimizar. O problema é que essas duas... É... Poções aqui eu não vou tirar nunca do meu... Do minha mão, né? Nunca não, mas... Já usa essa, então? Tira essa e essa e essa. Qualquer... Meio que qualquer carta é melhor que essas três aí. Nessa situação atual. Ah, vai essas. Porque vai que você compra uma carta custa zero. Defletir. Preparado. Põe ela advenenada. Golpe. Preparado. Descarta essa. Há duas. Beleza, morreu. As coisas estão fluindo. Fluindo com esse personagem. Com esse deck, sei lá, né? Outro preparado? É... Não. Tinha que remover essa relíquia aqui, ó. Ela tá meio que me atrapalhando. Aqui nesse primeiro turno ela me deixa muito... Travado. Penalina. Ó, a estrategista tá ali. Só que aí eu tenho que descartar ela. E aí... E aí... Três, seis, dez. Pra eu descartar ela... Jogar alguma outra carta. Bom, começa com esse golpe. Aí usa a cambalhota. Neutralizar. Próximo ataque é o dobro. Não tem muitos ataques nesse turno. Mas eu preciso de mais um ataque. É... Descarta essa. Depois usa acrobacia. Você vai ter usado duas. Tá. Vai sobrar... Vai sobrar dois de energia ainda. Descarta uma defesa. É... Golpe aqui é o dobro de dano. Queria usar o fração distante também, mas... Realmente o golpe vai ser melhor nesse caso. Tá sendo... O primeiro turno. Precisa pensar muito. Mas tá sendo muito eficiente, né? Tô fazendo muito dano. Essa é essa. Jogo de pés e... Unha lá devendo nada. Preciso usar o preparado agora não. É alquimizar. Mestre de adaga. Carta essa. Desvenenar. Acrobacia. Pelo menos veio um atordoado na mão que a gente queimou. É... Agora... Neutralizar. Golpe. Defesa e sobreviver. Tenho os atordoados, mas defendi de todo o dano. Com ela eu acho que é isso que mais importa. É golpe... Dois ataques ainda pro golpe... Oh. Meu segundo ataque ainda que vai ser dobrado, né? Dá pra fazer nesse turno? Não. A não ser que eu estou preparado. Carta... Putz. Carta apunhalado. Defletir, furar assaltante, apunhalado e venenado. Vou levar muito dano. Apesar de que talvez ele até morra já. Por um. Por um. Sacanagem. Ainda bem que eu não usei ataque, né? Não precisei usar ataque. Porque aí meu primeiro ataque no próximo combate... Já vai ser o dobro, né? Paca Vitra é boa. Pra essa minha situação... Pra esse meu deck aqui. Esse primeiro turno. Tem bastante... Dá pra forjar alguma coisa aqui. Essa aqui custa 1. Essa custa 1 é muito boa. Essa aqui eu sempre consigo descartar. Também parece melhor. Acho que essa aqui... Melhorar essa é melhor do que aquela. Eu tô com 64 vida. Eu quase não tô ganhando ouro. Tô me sentindo tranquilo aqui. Vamos ver. Ó. 22 danos duas vezes. Só que eu queria comprar a carta, né? Claro. Mas essa faca Vitra e abrir com ela já tá bom. Ah, não acredito. Eu achei que essa aqui era 10 danos todo mundo. Não sei se é o ideal jogar nesse... Eu acho que é o ideal, né? Eu já tô com 3 de força mais 5. Vai ser o momento exato pra gente acabar com... Causando bastante dano. Vai de cambalhota. Melhor acrobacia. 3, 6, 7, 8. Não, vai de cambalh... Vai de acrobacia. Compra só 2 cartas. 2 cartas é essa. Dava demais energia. Não veio aquela carta boa que a gente tava sempre pegando. Pegar as nocivo. Eu vou pegar essa força agora. Eu vou ter aquela carta de pegar uma nova poção, certo? Porque eu não peguei ela ainda nesse combate. Deixa eu lá. Ah... Adrenalina. Envenenar. Alquimizar. Sobrevivente. Defletir. E... Tangível nesse turno talvez seria bacana. Pegar uma poção, né, gente? Não vai ganhar outra, mas... Boa jogo de pés. Ah, vamos calcular. Nenhum ataque nesse turno vindo deles. Então eu não preciso me defender. Ideal seria eu atacar aquele cara lá de trás. E eu tô aumentando minha destreza com esse tanto de ataque que eu uso, né? Fogou a faca vítrea. Não é tão ruim, mas... Falhota. Frasco saltitante. Beleza. Preciso só de... Isso aqui já mata, né? E aí... Morreu. E aí... Minha defesa ficou meio fraca, mas... Deu certo no fim das contas. Usa essa destreza aí. Pega... Defletir. Já tem a proteção suficiente. Nove de dano lá. Que carta é essa? Óbvio. Mais isso. Mais isso. Mais isso. E infelizmente não tem mais nada pra ver. Faca vítrea voltou. É... Infelizmente não é o ataque... Olha... Deixar ele... Fraco? Como é que é? Enfraquecido. Não sei se vale a pena preparar. Eu vou usar as três defesas. Porque a situação tá meio feia. Bom que ele fica atordoado depois desse super ataque aí. Acrobacia. Que carta é essa? Pega... Frasca e saltitante. Pastor. Neutralizar. Muito importante. 9x2 tá bom. Vem aqui. Preparado. Descarta a defesa. Muito bom, velho. Muito bom aquela carta. Porque o meu deck tá funcionando com ela. Eu só não posso comprar mais muitas cartas, senão eu acabo estragando essa vibe que tá rolando. Feche a adaga, compra, descarta essa. Podia que eu queria usar o esquivar e rolar pra garantir uma defesa no outro turno. Vou neutralizar. Você tá vendo tudo na hora certa. Preparado, descarta essa e essa. É. Ah não, eu vou ter mais energia ainda. Eu pensei, será que eu vou ganhar mais energia ou é só esses três? Eu ia ganhar mais energia. Mas é o boss, né? Eu vou matar ele, não vou ter tanto problema. Não tem problema em eu perder um pouco de vida, não. É... Golpe. E aí essa aqui causa doze dano duas vezes e a gente eliminou mais um boss. Beleza. É... Aí, ó. O grande final. Vou pegar ela. Ela provavelmente vai ser um peso morto na minha mão. Porque ela precisa de uma outra carta muito importante. Com certeza, lâmina de pulso. Nossa, meus primeiros turnos vão ser... Meu primeiro turno vai ser demais. Mas eu vou ver. se eu tento sinergizar um pouco com essa gran finale aí. Vou fazer uma pausa, já volto. Será que dessa vez a gente chega lá na... Coração de novo? Engraçado que todas as vezes que eu matei o Coração foi com a Sorrateira. Só que a Sorrateira é uma das que eu... É tipo assim, eu tenho muita dificuldade pra fazer um deck que funciona com ela. Mas quando eu chego aqui no terceiro ato, quase sempre a gente mata o Coração, né? Vamos focar em combate. Eu acho que não vale a pena não. É melhor focar nas interrogações. Deixa eu ver quantos descansos a gente vai ter. Um aqui... Parará... É, parece que... E é o melhor. Vamos... Faca Vitria na... Quase. Quase. Vamos começar? Beleza. Pequena pausazinha, mas vamos voltar. Subo de pés é uma boa. Adrenalina com certeza. Três, seis. É ruim da adrenalina que eu compro duas cartas. Vamos começar... Vamos começar... Deixa eu ver. Vamos começar com o arremesso de adaga. Vamos começar com o arremesso de adaga. Carta S. Jogar um estoque. Jogar adrenalina. No final eu tinha que ter aquela carta essencial pra ele. Ele é... Plano... Troquei bem planejado. É planos bem definidos. Alguma coisinha. Três, seis, oito, nove. Então se eu jogar uma que compra duas, tipo essa... Aqui eu compro duas. Posso descartar uma defesa qualquer. É... Cambalhota. Eu tenho que realmente pensar aqui no que eu vou fazer. Quero jogar envenenar. Eu quero jogar jogo de pés. Jogar alquimizar pra começar. Carte qualquer número de cartas. Tentador. Escarta o gran finale. Carta... Usa envenenar. Jogo de pés. Toque. E estoque. E eu não peguei proteção nenhuma. Mas tudo bem. Tô com vida cheia. Um... 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 Trasco, saltitante. Para enrolar. Estralizar. Golpe, defesa, defesa. Essas queimaduras nem... Arranhar não arranha. E acabou o combate Olha, Serpentina não é Eu não gosto dessa carta Ruína, é mais ou menos Na verdade, Ruína talvez seja boa Mas, como eu disse antes, eu acho que eu prefiro Concentrar talvez seja uma carta boa Pra começar com ela, né? Eu vou pegar Concentrar Eu quero vir pra cá, né? Veio Concentrar? Não veio Concentrar Mas a gente pode jogar Arremesso de Adaga Carta Grã-Finale Olha isso, 56 de dano, mas tinha que ter 0 ali, ó Bem complicada ela Adrenalina Adrenalina Então veio aquela carta Aquela carta não tá vindo mais Com tanta frequência, né? Porque É Ó, agora veio Descarta ela Descarta Previvente Ganha energia de volta Pega o jogo de pés Joga a cambalhota Paca Vitria Golpe Stocks Paca Vitria Duas vezes, né? Não é 22 de dano É Stock Golpe dá 24 de dano Boa E dois Stocks aqui Já pra eliminar Vou Não Putz, sério? Não dei nada Podia ter a relíquia que armazena energia de um turno pra outro Também seria bom pra mim agora Então de técnica Vamos descartar essa Três estoques de novo Apesar de que esse deck aqui tá sendo de veneno Essa carta aqui ajuda o estoque Eu vou pegar nenhuma Tem carta demais Não tem carta demais Acho que tá no número bom de carta Vamos adicionar Porque isso aqui eu posso cancelar as cartas, né? Vou pedir duas cartas Posso pular elas depois Inata Causa 6 de dano aos inimigos Exaure Muito boa essa carta Principalmente pra mim Começa com força Começa com um monte de coisa Vou pegar ela E Coloca uma técnica da sua pilha de compra na sua mão Também é boa Beleza E exaure também, né? Então No final das contas Não adiciona muito no meu Deck total Ah O que eu posso pegar aqui? Isso aqui talvez seja bacana Principalmente pro coração É uma relíquia Eu acho que vale a pena a gente pegar Beleza Continua Aqui eu descanso Na verdade Aqui Deixa eu ver Quantos descanso vai ter ainda Se eu vier pro lado esquerdo Caramba Se eu vier pro lado direito aqui Subir Vier pra cá Pegar aqui Eu tenho outro descanso E aí depois Mais um aqui Eu vou forjar Alguma dessas cartas aí Aqui fica interessante A finale Cartas das cartas Vendedor Vendedor não tem mais Tem um ali Mas Se eu for pra lá Eu não pego descanso Eu acho que é mais garantido Descanso, né? Posso melhorar Gás nocivo 3 de veneno Todos os inimigos Essa aqui Custa 1 Também é boa Não tem nenhum poder Vou fazer essa Custa 1 Apesar que assim Não é Extremamente Essencial Porque Eu uso ela uma vez No combate E pronto Ó 2 de dano Todos os inimigos Já tiro uma carta Da minha mão E eu começo com 10 cartas Ter essa aqui Exaura É muito bom Sobrevivente E tira essa Vendedor de energia Usa acrobacia Parece bom Carta Defesa Pega técnica Secreta Mante a adaga Alquimizar Ganha cinto de força Técnica secreta Puxa adrenalina Ou Ou Veneno Mas eu prefiro adrenalina Usa ela Compra duas Meu deck Meu Dano ali Ainda não é o dobro Mas vai ser Com esse golpe aqui Provavelmente Mante a adaga Cara Muito bom Esse deck Tá E agora A gente Foca aqui Um Dois Fez Um Dois Três Defesa Defesa Cara O tanto de coisa Que eu fiz em um turno Meu turno de abertura Ele é muito bom Raramente O deck Vai além dele O combate Quer dizer Vai além dele Eu quero aqui Frasco Salt Não Começa Aqui Carta Jogo de peças E aí vai de frasco Salt Salt Vai causar Três Vezes Três Usar Preparado Carta Defesa Defesa O que vai dar 16 de dano Ele tem 22 Com isso aqui Vai dar mais 2 Não Felizmente Felizmente Eu não vou conseguir Vou levar 13 de dano Eu não queria Levar esse 13 de dano Tem alguma coisa Aqui que vai acontecer Que eu não vou entender E eu vou Não tô Lembrando E vai matar ele Ah é Dessa praga Ressuscitou Ó Agora Por incrível que pareça Ainda não veio Olha Tipo O gran finale É pra ser usado assim Você segura ele Até mais ou menos Esse momento E aí você pega E usa uma dessas cartas Que compra 1 Compra 2 Que eu não tenho Nenhuma na mão agora Mas Ah Vamos lá Pior que esse cara Vai ressuscitar Né Tem nada Que compra Nada Acho melhor Eu usar esse Ataque aqui E esse ataque lá Mais Mais Anti Intuitivo Que seja Mas assim Eu vou estar Reduzindo o dano Se eu usar aqui É 9 Mais um 10 Mais um 11 Sei lá Sei lá atrás É uma pena Já que esse bicho Vai ressuscitar Nossa Por O que que faltou Faltou 3 de dano Alguma coisa assim Besteira A cambalhota A acrobacia Pra ter uma chance Maior de vir Estrategista É agora Faca vitria Mantê adaga Tem que matar Um dos dois Né Esses dois Que é 12 Mais 2 14 Mais 2 16 Por pouco De novo Eles não estão Alinhando Né Tá sendo Um problema Com esse Com esse combate Ai 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 9 Depois 9 Vai aqui Esse Faca vitria Lá atrás Abre com esse Carta defesa Neutralizar Já mata Perfeito E aí Ali atrás Vai Melado venenado E faca vitria Vai matar Aê Não Por um de vida Não acredito E aí Esse bicho Vai recitar Sério Nossa Essa foi Combate muito louco Velho Agora Essa praga Vai recitar Ai ai Bom Não adianta Eu atacar Melhor aqui Eu proteger Entender Que esse Cara vai recitar Mesmo E pronto Era pra ser Um combate Nada a ver No meio Da Da Spire Descarta Gran finale Descarta Entrar Ai 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 Dando Eu não consigo Fazer Vou ter que Defender Defender Desses 11 É fácil Tem que dar Esses dois Ataques Aqui Matei Pelo menos É Eu to matando Um e Recitando Outro Matar Esse Mestre Adaga Volpe Volpe E aí Essa praga Não Ressuscita Ou Não morre E aí Vai recitar Os dois E aí O problema É que eles Estão morrendo Bem na hora Que o outro Tá recitando Tabalhota Acrobacia Não veio Velho Aquela carta Autralize Não faz Diferença Vai morrer De qualquer Jeito Dá pra descartar Um monte Carta 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 Essa Essa E a Manta E a Adaga Eu ganho Energia Jogo Fraco Salt Tante Não é Se o Fraco Salt Tante Cair Lá Na Frente Vou eliminar Você Para o Fraco Cair Entre Esses Dois Ótimo E aí Aqui Vai Pra lá Nunca Antes Sofri Tanto Para matar Esses Bicho Bicho Carta Essa Óbvio E Essa Aqui Também Ok De novo Um monte De defesa Nada De ataque Eu posso Até Usar Esse Ataque Mas Não Vai Fazer Nada Nesse Turno Morre Os Dois Então Vamos Focar Em Tirar 27 Dano Ali Ó Salvo Pelo Gran Finale Cujo Eu Queria Fazer Dano Ah Mano Que Combate Foi Esse Ae 24 Dando Todos Inimigos É Assim Que É Bão Melhor Ainda Se Tivesse Oh Concentrar Dá Pra A gente Usar Concentrar Depois Acrobacia Vamos Usar Entrada Dramática Depois Preparado Pedra Adrenalina Ótimo Descarta Essa E E Essa Envenenar Envenenar Num personagem Né Obviamente Em você Como eu disse Eu vou ter que usar Os três Num personagem Dá pra usar Acrobacia Agora Cartar Uma Carta Alguma que Dá defesa Alguma que Seja Inútil Vai Essa Carta Essa Que é cara E não Faz muito Sentido Daí Pega Neutralizar Acaba Com você Mês De Adaga Carta Cambalhote 11 De Dano Duas Vezes Vai Lá Atrás Toque Vai Lá Atrás E golpe Aqui Essa Essa Compensou Pelo Outro Combate Né Lar Por favor Me dê Alguma Coisa Presta Shift Grammar É Bom Principalmente Com esse Meu Deck É 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 Contra Muitos Limites Envenenar Começa Com ela Vamos De Stock Stock É Ganhar Canetinha Vai Entrada Dramática Stock De novo Acrobacia Não Vem Aquela Infelizmente Descarga Carta Defletir Vai De Eu Tinha Tinha Jogado A Cambalhota Primeiro Mas Tava Na Esperança De Usar Alguma Coisa Melhor Vai Faca Vitria Porque Nesse Primeiro Turno É O Melhor Para Usar Essa Carta 52 De Dano Um Turno Agora É Segurar Esses Dano Aí Centralizar Com Certeza Técnica Secreta Eu vou Ter Que Usar Provavelmente Adrenalina Eu acho Alquimizar Gás Nocivo Defesa E Golpe Preparado Descarte Estrategia Necro Maldição Até Que Tá Não É Ideal Mas Mas Eu seguro A minha Proteção Para o Próximo Turn Fica Mais fácil Defender Do Dano Com Certeza Vai Ser Alto 3 Arremesso De Adaga Carta Frasco Sobrevivente Não Faz Diferença Qual Descarta Faca Vitria Vai Neutralizar Preparado Descarta Essa Yes Tambalhota Quase Grand Finale Quase Comprar Se eu tivesse Comprado Mais Se tivesse Menos Carta Eu podia Comprar 3 Por exemplo Dá Certinho Mas Joga Apunhalado Envenenado E Faca Ele Ganhando Força Ele Não É Um Boss Acho Que Nem É Elite Para Ser Sincero Porrão É Defesa Defesa Aquela Carta Ali Ela Só Presta No Comer Na Primeiro Turno Agora Agora Vem Ruim Agora Vem Muito Ruim Morri Não Vou Morrer Por causa Daquele Ah Não Mas Vou Morrer De Qualquer jeito Porque 11x4 Isso Vai Me Recuperar Com 85 De Vida Com 8 Com 8 De Escapar Do Combate Só Para Demonstrar 11x4 Ele Vai Me Causar Ele Não Vai Me Matar Mas Eu Vou Gastar Minha Fada Na Garrafa E Como Isso Aqui É Um Inimigo Só Normal Nem Elite Para Me Dar Uma Relíquia E Tal Não Justifica A gente Brigando Com Ele Não Dança Com Certeza Receber Duas Loucuras Curar 21x4 HP E Me Tornar Amaldiçoado Com a Torção Eu Vou Ter Que Fazer Isso Prefiro Porque A Situação Não Tá Bonita Outro Desses Aí Entrada Dramática Comecei Bem Porque Comecei Com O Turno Certo É Vamos Começar Jogo De Pés Adrenalina 6x10 Técnica Secreta Aí Você Coloca Estrategista Na Mão Aí Vamos De Preparado Vai Comprar Só uma Carta Mas Podia Usar Sobrevivência É Pode Ser Vai Essa Junto Com Essa Aí Eu Pego Preparado Carta Duas Maldições Perfeito E Tem Energia Para Usar Tudo Inclusive Começar Com Acrobacia Não Veio Aquela Carta Que Eu Quero Carta Defesa Defesa Posso Usar O Concentrar Descartar Essas Três Estocos Não Mas Os Três Estocos São Bons A Cambalhota Não Veio Ainda Velho Tá Tô De Boa Cás Nocivo Trada Dramática Agora Vamos Separar O Dano Para Não Acontecer O Que Aconteceu Aquela Vez E Para Sair Do Jeito Que Normalmente Eu Luto Contra Esses Caras Fras Out Tunch Também Vai Mais ou Menos Espalhar Um Pouco Quer dizer Não Era Garantia Mas Pronto Vou Negar Todo Dano Foi Bom Ali Deu Bastante Dano Aqui Ali E Tal Não Preciso Me Preocupar Com Você Vamos De Alquimizar Seis Veneno Põe Lado Venenado Lá Atrás Calma Seis De Dano Um De Fraqueza Vai Aqui Põe Lado Venenado Lá Atrás Defender Esquivar E Rolar Quase Morreu Vou Levar Dano Ainda Engraçado Que eu ganhei Energia Nos turn Deles Né E Fica Ruim É Ó Será que vai dar pra usar essa aí de novo? Mas eu tinha que comprar uma carta só e não veio nada pra comprar uma carta Uma pena, né? Ah, era assim que tinha que ter ido aquela, né? Vamos pular E bora lá Último descanso Chegar com vida cheia no boss Quase cheia Vamos ver se a gente passa dessa praga Granfinado Granfinado Não é a hora de vir, tá? Só uma dica Tá, usa Essa aqui é Cusco Zero Carta Peça Usa acrobacia Carta torção Quer ser granfinado também Mas faz muita diferença É Isso é arremesso Carta granfinale Vai de alquimizar Usa dois desses Pronto, agora é essa Causa 24 Aquela ali também causa 24 Tem que ter pegado a de Enfraquecer ele Só Top Põe aqui Vou aplicar o veneno nele já O ruim é que a cada carta que eu uso Tipo, vai aumentando O limite dele E quando eu chegar em 12 cartas Ele simplesmente fala Para, para, para E aí é o turno dele Então tem que otimizar Por exemplo, nesse turno aqui Eu tenho que otimizar minhas cartas No caso eu vou ter que jogar Gas no civil E fracassar o distante E levar 26 de dano na cara Ok, aí eu termino meu turno Causando o máximo de dano possível A gente leva bastante também Pass Defender E esclare rolar E até agora eu não tenho Comprei uma carta menos No próximo turno Ok Um debuff que ele me deu Aparentemente Carta as duas defesas Pega adrenalina Palhota Envenenar Burrão Neutralizar Envenenada Só não uso essa concentrar Porque senão eu acabo com Eu acabo com No meu próximo turno Eu vou jogar só uma carta Eu também já neguei Não precisa Não tem motivo nenhum Para jogar mais nenhuma carta Óbvio Se tivesse muito motivo Eu jogava mesmo Que nesse turno Eu ficaria com Carta menos Golpe Na verdade Eu ainda tenho um pouco De defesa Se eu usar o golpe Eu acho que eu prefiro Usar a defesa Na real Ganhei energia Mas não faz diferença É Preparado Carta Volpe Grão Final Técnica Secreta Proteção E compra Carta Corrão Punhalada Envenenada Porque eu não consigo Mais defesa Eu vou levar 13 de dano No final das contas Tá tenso Centralizar Tinha que ter Vindo nos outros Fundos Bom Eu vou Isso aqui Me Conforta um pouco Saber que Se eu morrer Eu pelo menos Receito Caramba Ele curou 81 de vida What? E tirou o veneno Também Estraga É agora Que eu morro Usar Sobrevivente Defender Aquela Lagartixa Que ele ficar Confuso Deu uma Quebrada Boa Na minha Vida Zero Jeito É Tudo indica Que eu vou morrer Aqui mesmo Ó Descarta Essa Boa Só que agora Tem golpe Com 3 Mas essas Defesas Aqui Que estão Zero Pelo menos 3x6 É 39 Consigo Defender Eu também Tinha que causar Um pouco de dano Nossa Olha isso aqui Se fosse A hora certa Se eu mantivesse A carta Na mão Eu prefiro Defender Aqui Porque Per Para lutar Mais um turno Corrão Defender É a única Coisa que eu posso Fazer Ainda assim Não é defesa Suficiente Eu vou Quase morrer Eu ainda Compo uma Carta menos Agora 3x3 Velho Tá de sacanagem Ó 18 danos Duas vezes Tem o golpe Tem a fraça Ao titante O ruim É que Igual eu falei Essa carta Essa relíquia Ela Ele ganha mais força Ó Ele me matou E eu já ressuscito Na mesma hora Então não termina O turno dele Para eu ressuscitar E isso significa Que eu É Eu morro Duas vezes Basicamente Uma depois da outra Mas enfim Consegui gravar Um sorra sorrateira Na ascensão 3 Vou encerrando por aqui Muito obrigado por assistirem E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau